Bom dia, que Deus e os céus te guardem, nesta sexta-feira eu vou fazer uma forte oração pela sua vida, mas antes eu quero te entregar algo de Deus, o Senhor é a força do teu caminhar, é Ele quem tem te dado forças para você caminhar, para você prosseguir, para você não desistir, eu sinto que eu estou orando, que eu vou orar por alguém nesse dia, que Deus é a força dos seus passos, é Deus que tem te sustentado, é Deus que tem te guardado, é Deus que tem dado forças para o seu caminhar, a oração de hoje será muito forte e muito especial, e para essa oração eu gostaria de te pedir algo, se você pudesse ouvir a oração que eu vou fazer em instantes, daqui a alguns instantes, com um copo d'água na sua mão, seria muito bom, seria muito importante para você, Deus Ele tem visto as suas lutas, Deus Deus tem visto que em alguns momentos, você se sente com o coração um pouco triste, você se sente com o coração até um pouco pesado, abalado, devido a tantas lutas, devido a tantas guerras, mas como eu te falei no começo, o Senhor Ele se apresenta para ti nesse dia como a força do seu caminhar, você não vai parar, Deus não vai permitir que você pare, porque o que Ele tem com você, o que Ele tem para você é muito grande, Deus Ele tem uma história linda para a sua vida, e eu sei que quando Deus tem um testemunho, quando Deus tem algo grande da parte dele para a vida de alguém, esse alguém passa sim por lutas, esse alguém passa por muitos levantes, e por muitas vezes, esse alguém até pensa em parar, até pensa em desistir, porque as perseguições são muito grandes, porém Deus sempre, Ele se apresenta como socorro bem presente na hora da tribulação e na hora da adversidade, e nesse dia e nesse exato momento que esse áudio está chegando para você, você sabe o que esse áudio representa para você, esse áudio para você representa uma resposta de Deus para a sua vida, uma resposta de Deus, pois você tem pedido sinais a Deus, e Deus está te dando um sinal através desse áudio, você sabe que aqui em nosso canal do Youtube, já são mais de um milhão de pessoas, e nem todas as pessoas conseguem ouvir as orações diárias, outras não recebem no celular, e se essa que eu estou falando hoje, sexta-feira, está chegando até você, é o sinal que Deus te escolheu para ser a força do seu caminhar, que Deus te escolheu para ser a força dos seus passos, quando Ele desce, representando a força, ninguém segura, ninguém para aquele que Ele escolhe, e Deus te escolheu, o Senhor manda te dizer, você vai continuar caminhando, você vai continuar prosseguindo, porque nesse caminhar, pois nessa trajetória, eu não te deixarei só, eu sou contigo na terra, aleluia, eu sinto Deus no momento que eu estou falando contigo, como eu pedi a você, eu gostaria que você preparasse um copo d'água para o momento da oração, e eu vou te explicar exatamente porquê, a palavra de Deus fala que Deus escolheu um homem, um homem chamado Elias, e esse homem, em um dado momento da sua vida, ele passou por muitas perseguições, ele passou por muitos levantes do inimigo na vida dele, queriam travá-lo, queriam pará-lo, e até tirar a própria vida dele, e a Bíblia vai dizer, que certo dia, Elias foi tomado por uma tristeza, o coração de Elias foi tomado por uma tristeza, o coração de Elias foi tomado por uma angústia, o coração de Elias foi tomado até mesmo por uma depressão, e a Bíblia vai dizer, que Elias entra em uma caverna, e ele pede a morte, Elias ficou tão angustiado, o inimigo setou o coração de Elias com uma amargura, com uma tristeza tão grande, que naquele dia, Elias entrou em uma caverna, e ele pediu a morte, porém Elias era um escolhido de Deus, assim como Deus também te escolheu, e a Bíblia diz que Elias pede a morte, e ele dorme, e quando Elias está dormindo, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo naquela caverna, e o anjo acorda a Elias, e quando o anjo acorda a Elias, o anjo faz uma pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui dentro Elias, o que você está fazendo aqui dentro, não é hora de você parar, Elias, o Senhor manda te dizer, que ele ainda tem muita coisa contigo, não é hora de você parar, não é hora de você desanimar, e quando Elias abre os olhos, ouvindo a voz do anjo, a Bíblia diz que na frente de Elias, havia um odre de água, então o anjo manda que Elias bebesse daquela água, a água representa o Espírito Santo, a água representa o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que com a força daquela água, Elias se levanta e caminha, hoje Deus se apresenta para ti como a força do teu caminhar, Deus se apresenta para ti como a força que não te deixará desistir, aleluia, e por isso eu pedi a você, que você preparasse um copo d'água, pois no momento da oração, eu vou pedir ao Espírito Santo, que ele consagre, que ele abençoe, que ele fluidifique, que ele se faça presente na água que você apresentar em oração, e quando você beber, aleluia, Deus vai tirar a angústia, o desespero, a ansiedade, até mesmo a depressão, tudo de ruim que estiver no teu coração, na tua vida, amém, você crê, então diga, eu creio, glória a Deus, eu quero nesse momento, que nos comentários, eu quero que você escreva, o seu nome, e qual área da sua vida, você sente que você está passando uma luta, em qual área da sua vida, você sente que o inimigo quer que você desista, qual a área da sua vida, que você sente uma batalha, uma guerra espiritual, escreva nos comentários, que eu vou estar orando por você, pedindo aos céus pela sua vida, também eu te peço, que se até esse momento, você ainda não deixou o seu gostei, que você clique em gostei, pois desta forma, o Youtube faz com que outras e outras pessoas conheçam esse canal, e sejam tão abençoadas, assim como a sua vida está sendo agora, não esqueça, de sempre que entrar aqui, assim que entrar, deixar o seu gostei, isso ajudará ao canal alcançar mais vidas, para a glória de Deus, e se você não se inscreveu ainda, e quer continuar recebendo poderosas orações, como a que você vai receber em instantes, e palavras reveladas, você deve nesse momento, clicar em inscrever-se, você não vai pagar nada por isso, clique em inscrever-se, ative as notificações, é muito importante você depois que apertar inscrever-se, clicar no sininho, e logo depois na palavra todas, desta forma, o Youtube vai te enviar tudo o que eu colocar aqui, existem algumas pessoas que se inscreveram nesse canal, mas não recebem tudo o que eu coloco, por causa das notificações que não foram ativadas, clique no sininho, mesmo que você já se inscreveu, e observe, se a sua inscrição está na palavra todas, se não estiver, clique em todas, amém? Eu vou pedir a você, no momento da oração, para levantar o copo d'água para o céu, e logo depois eu vou pedir para você beber, amém? Permita-me ser profeta de Deus, e orar pela tua vida, nesse momento. Senhor nosso Deus, e nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu entro em tua presença, através desta oração, e meu Deus, eu sei, que eu estou orando, por alguém, que o Senhor escolheu, por alguém, meu Deus, que o Senhor tem um propósito, por alguém, meu Deus, que o Senhor não quer, que meu Deus desista, por alguém, que o Senhor não quer, meu Deus, dentro de uma caverna, dentro de uma caverna de tristeza, de angústia, e até mesmo de depressão, eu sei, que eu estou orando, nesse momento, por alguém, que o Senhor escolheu, para ter grandes vitórias, alguém, que o Senhor escolheu, para viver, uma história linda, mas eu sei, que as lutas, têm sido grandes, para essa vida, Pai, eu sei, meu Deus, que o inimigo, quer travar, meu Deus, travar a história, desta pessoa, travar o caminhar, desta pessoa, Oh, meu Deus, assim como o Senhor, foi naquela caverna, através do anjo, assim como o Senhor, foi, e encontrou Elias, dentro daquela caverna, o Senhor, está encontrando, esta pessoa, agora, através, desta oração, o Senhor, está encontrando, esta vida, através, desta prece, desta oração, meu Pai, e o Senhor, diz para esta pessoa, eu não quero, que você pare, eu não quero, que você desista, eu não quero, você dentro, de uma caverna, de tristeza, de angústia, eu quero, que você, prossiga, eu quero, que você, caminhe, porque eu sou, contigo, nesta terra, aleluia, eu sou, contigo, para não, te deixar, parar, para não, te deixar, desanimar, te diz o Senhor, levante, nesse momento, o copo, com água, se você, não tem condição, de estar, com o copo, d'água, agora, levante, a mão, para o céu, e assim, que você puder, você vai ouvir, esta oração, de novo, mais, com o copo, d'água, na mão, levante, se você, conseguiu, o copo, d'água, para o céu, Pai querido, e amado, nesse momento, eu te peço, consagra, esta água, transforma, esta água, meu Deus, no remédio, mais poderoso, desta terra, Espírito Santo, esteja presente, nesta água, Pai, quando esta pessoa, beber, desta água, que toda angústia, desespero, meu Pai, fraqueza, depressão, doenças, enfermidades, tudo aquilo, meu Pai, que não é do Senhor, que está, meu Deus, nesse corpo, nesse coração, e nesta vida, caiam por terra, e batam, em retirada, no nome, santo e poderoso, do Senhor, Jesus, Espírito Santo, eu te peço, se faça presente, nesta água, se faça presente, agora, nesse elemento, em nome, do Senhor, Jesus, e você, diga, amém, e diga, graças a Deus, nesse momento, beba, um pouco, desta água, beba, um pouco, desta água, se você, conseguiu, pegar a água, enquanto, você, bebe, desta água, o Espírito, de Deus, te fortalece, o Espírito, de Deus, te abençoa, o Espírito, de Deus, tira a tristeza, a angústia, o desespero, o Espírito, do Senhor, o Espírito, de Deus, tira toda a ansiedade, do seu coração, e da sua alma, diga, eu creio, diga, eu tomo posse, no nome, do Senhor, Jesus, ovelha querida, acredite, Deus, ele foi, ao seu encontro, assim como, ele foi, ao encontro, de Elias, naquela caverna, Deus, ele foi, ao seu encontro, hoje, através, desse áudio, e desta oração, escute, as próximas palavras, que eu vou te falar, com bastante atenção, eu tenho pedido, as minhas ovelhas, que envia foto, da mão direita, para o meu Instagram, pois eu estou orando, para que ainda esse ano, o Senhor, coloque uma grande vitória, na mão das minhas ovelhas, se você não mandou ainda foto, tire uma foto, da palma da sua mão direita, e envie para o Instagram, Bispo Bruno Leonardo, se ainda não me segue lá, me siga também, lá, eu estarei te falando, o salmo da sua vida, faz isso ainda hoje, e agora, que eu quero te pedir algo, muito especial, Deus tem me cobrado, de pedir isso, as minhas ovelhas, em alguns instantes, vai aparecer, na tela do seu celular, a poderosa oração, do salmo 91, observe agora, que você vai ver, que ela vai aparecer, eu gostaria, que você clicasse, nesta oração, e eu gostaria, que você, compartilhasse, pelo WhatsApp, com cinco pessoas, que você, nunca compartilhou, nunca enviou, a oração, do salmo 91, saiba, que um compartilhamento, desse, pode salvar, uma vida, pode resgatar, uma história, seja a luz, na vida, de cinco pessoas, é muito importante, ser cinco pessoas, que você, nunca enviou, a oração, do salmo 91, amém, faça isso, Deus vai te abençoar, grande e poderosamente, que Deus e os céus, te guardem, e que Jeová, Rafa, te abençoe, o salmo 91, o salmo 96, as eusk